Próxima atração é o Coringa Eu sou um agente do caos É o que acontece quando você cresce Entre bebados e merequentes Gosto de fazer o mal Eu tô sempre sorrindo Quer saber como ganhei minhas cicatrizes Eu sou esquisito Morri mesmo Ah, bicho, não vou ter medo Vai, 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 vai Na loja, mobile Tá meado aqui, homem Ah, aqui também Aqui também, né Fala um dois aqui Fala um, fala um, fala um, fala um Fala um, fala um, fala um Fala um, faz jogo Fala um, faz jogo Fala um, faz jogo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai 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 Ah, lixo 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 Ai, puxou o Baobau, lixo Baobau? Puxou o Baobau, viado Ai, não aguento Vou puxar também Tá aí nos dois aí, filhado Tá aí nos dois aí Bugou o emulador, me ajuda Bugou o emulador Bugou o emulador Mata ele, mata ele Vai, vai gelo, vai gelo Ah, eu vou ficar finalizado Gelo em mim, gelo em mim Gui Mata ele É ruim, velho Mata ele, mata ele Vem salvar, vem salvar Tá salvando, tá salvando ali Vem, Geri Tira o gelo, tira o gelo Tira o gelo Tira a mão, tira a mão Eu vi na... Oxe, carai! Vai, mobile! Vai, mobile! Rua! Olha o Danza de bocão! Rua! Caralho! 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 Toma de bocão pro cara! Eu vou jogar sério, mano! Eu queria dar uma de desert pra brincar só, mas o cara é muito mobile! Na loja! Ah, na loja! Esquerda aqui! Não pula primeiro, velho! Tem uma bateria na loja! Nossa, em cima baira, quer me trancar, baira! Não, depois o cara fala que não é jogador de zumbia! Tchau! Ai, cadê o Diotas, mano? Ah, não sabe de jogar não, mano! Tchau, salva! Tchau, mano! Porra, mano! Porra, mano! Pra quem? Vou comer o cu do Coringa agora com o Farofa, fica bem! Ah, ele vai roxar em um, quer ver? Ele tá doido, vai roxar em um! Tchau! Toma! Vai, Roma! X1 por ele! Vem ruim, vem, vem! Vem um dois, vem um dois! Ai, vem não, vem um só, vem um só! Lixão! Lixão! Não, o Diotas foi falar que eu... Ah, mano, bom mais aí, pegado! Mais aí, pegado, pegado! Pegado, 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 pegado! Vai na ele! Tchau, que tem! Tchau, que tem! Pega, 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 pega! Não, 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 não. Espelado também, está me comendo! Espelado também, está ganhando! Espelado também, está ganhando! Ah, bugou emulador! Ah, bugou! Tá gastando! Não, 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 não! Não, não, não! Oh, cadê o colete? Achei fácil! Cadê o colete também? Ah, merda, o seu amigo fala a mesma coisa! Analógico e fez! É, né? E já ficou certo! Rafa, só fala a verdade, só fala a verdade, só fala a verdade. Ah, dois, velho, tá aí, turi. Jogar junto aí, o Roma, o Roma não, o Dantas. Que? Jogar o Roma, virar junto aí, velho, bora. Ele tá pegando uma olhando as costas, mano. Tem um cara no gás lá. Tem um aqui, ó, na pilastra. Aqui, homem, comigo. Passa, passa, sai daí, sai daí. Tá os dois juntos, ó, que fofinho. Nossa, sai esse bolinho ali, que ele tá, mano. Não é, mano, o cara tá operando ali, mano. Já era, né? Vai, vamos dar uma vitória pra ele, tá fácil. Tá, mano. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, pior é. Não. Não. Não, 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 não.